Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. E hoje nós vamos fazer o livro Telares de Ciências do sétimo ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e coloca aqui embaixo nos comentários quais as páginas, o livro e a série que você quer que eu corrija. Tudo bem? Então tá bom, ó. Aqui a gente tem... Deixa eu só dar uma ajeitadinha. Peraí, tem hora que fica tudo coisado aí, tá vendo? Ai, ai, ai. Tem hora que o meu mouse dá uma escapadinha. Bom, deixa eu só dar um zoom maior aqui. E aí é o seguinte... Ai, gente, não repara, eu tô gripada, tá? Ah, vocês são de casa também, vocês vão reparar. Ó, a imagem a seguir representa o planeta Terra e uma parte da sua superfície. Que elementos você consegue identificar na imagem? Então, olha só. Aqui a gente tem o nosso globo e aqui a gente tem algumas partes, né? Olha bem. O que é isso aqui? E isso aqui, o que que é? Vai falando aí pra mim. Só olhando pelo desenho. Ó, isso aqui, o que que é? E aqui embaixo, o que que você acha que é? Então, vamos ver? Então, é o seguinte... Aqui a gente vai ter... Deixa eu olhar aqui, peraí, onde que tá a parte que você vai colocar? Ah, tá. E a partir daqui, ó. Gente, eu peguei dengue, então eu tô lerda, eu tô lerdíssima. Então, eu fico lendo o texto assim e eu não sei nem onde que tá as coisas direito. Mas vamos lá, ó. Aqui a gente vai ter as placas que formam a litosfera. E o detalhe mostra um trecho da litosfera em corrente. Então, você vai colocar aqui, ó, trecho da litosfera em corrente, tá? Você pode colocar só o que eu estou grifando, pra não ficar aquele textão gigante, tá? É... com representação de um trecho de oceano. Não. Coloca só assim, ó. Um trecho de oceano. Lembra que eu fui marcando aqui pra você, ó? Um trecho do oceano, a litosfera, né? E nós temos também um continente, tá? Sob a crosta... Aí, isso aqui você vai ter que colocar. Está a camada inferior, constituída pelo manto. E a litosfera é formada por placas que contribuem pro desenvolvimento... Não, essa parte aqui você não precisa colocar, não. Ela é formada por placas. Mas se você colocar, vai ficar um texto gigante. Eu sempre oriento os meus alunos a colocar só o que está grifado, porque senão vai ficar o texto muito grande. Seu caderno vai encher, vai entupir, então não dá. Então, você vai colocando vírgula, tá? Placas que formam a litosfera, vírgula. Trecho da litosfera em corrente, vírgula. E vai fazendo assim, tudo bem? Só com a parte que eu grifei. Aí, no caderno, classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. E caso alguma afirmação seja falsa, você vai explicar o porquê. Então, olha só. Aqui nessa atividade, a gente vai ver o seguinte, ó. Que o número 1, ele vai ser falso. Então, você vai explicar o porquê. Porque o ar é uma mistura de gases, tá? O 2 também vai ser falso. Por quê? Porque a camada de ozônio está localizada em uma das camadas da atmosfera. E a atmosfera é formada por 5 camadas. E daí, você vai colocar as camadas. E o 3 é verdadeiro, beleza? Agora, lá no número 3, a gente vai observar essa ilustração, tá? Do Pantanal Mato Grossense. E você vai ter que explicar os detalhes, tá? Então, você vai ter que explicar a letra A, a letra B, né? A imagem A, a imagem B, enfim. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar da seguinte forma. Ai, gente, peraí, eu tinha que beber só uma água. Porque eu tô super gripada. Minha dengue tá acabando agora, mas eu ainda tô com um pouquinho. Pronto, dá pra ver até o barulho da garrafinha, né, gente? E é o seguinte, vocês têm que se proteger da dengue, tá? Então, por favor, passa um repelente, porque, nossa, tá difícil. Então, olha só. A gente vai fazer o seguinte. Na letra A, representa um organismo, tá? Na letra B, é uma população. Então, vamos ver aqui, ó. Na letra A, é um organismo, porque só tem um animal aqui. Na letra B, é uma população, porque tem vários animais. Aí, ó. Na letra C, representa uma comunidade. E na letra D, representa um ecossistema. E pra finalizar, a gente tem a biosfera, que é a letra E, tá bom? Então, se você observar aqui, ó. Aqui é um organismo. Aqui já é uma população. E aí, começa a aumentar, tá? Então, aí, depois vai ter várias coisas, até chegar na parte da biosfera, tá? Então, é isso aí. Agora, vamos lá pra página 13. Então, eu esqueci de falar pra vocês. Hoje, nós vamos fazer as páginas... Eu não sei se eu falei. Nossa, eu tô super lerda, gente. Desculpa. Mas eu acho que eu falei. Páginas 12 e 13. Eu ia fazer até a página 14. Mas vai ficar um vídeo muito longo. Então, a gente vai fazer até essa página 13 aqui, tá bom? Aqui, a gente tem uma placa de lavar as mãos, tá? Então, você já viu uma placa ou uma imagem parecida com essa? Todo mundo já viu, né? Lavar as mãos. Na minha academia mesmo tem. Porque, por incrível que pareça, gente, adulto. Tem uns adultos bem porquinhos, sabe? Então, eles colocam essas plaquinhas assim até na minha academia. Então, olha só. Aqui a gente tá no número 4... 4, 4, 4, 4, 4. Pera aí, deixa eu ver. Deixa só eu dar uma olhadinha aqui. Se tem mais coisa, dá pra... Ah, tá aqui, ó. Então, olha só. Aí, o que que tá falando mesmo? Por que lavar as mãos antes das refeições é um hábito necessário? Essa é a pergunta. Porque eu expliquei só a plaquinha, né? Então, por que que lavar as mãos é um hábito necessário? Porque, você vai começar a partir daqui, lembra? Início de frase, letra maiúscula. Água e sabão podem eliminar micro-organismos causadores de doenças e contribui pro desenvolvimento da habilidade. Aí, você não sabe qual é a habilidade, tá? Mas, você pode colocar assim, ó. Contribui para o desenvolvimento de uma vida mais saudável, de uma vida mais higiênica, tá? Aí, você complementa aí, tudo bem? Aí, vamos lá pro número 5. Ah, gente, não esquece de uma coisa, tá? Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Aqui, eu tô fazendo correções pra que você entenda a matéria. Então, é uma aula também. Só que é uma mini-aula. É uma aula mais pincelada, tá? Mas, eu preciso que vocês não copiem igualzinho está no livro. Vocês vão ter que trocar as palavras e fazer com as suas palavras. Porque, se você coloca igualzinho está no livro, você tá fazendo uma... Como que eu vou dizer? Uma trapaça com o seu professor, né? Então, você precisa entender a matéria e colocar com as suas palavras, tudo bem? Agora, a gente tem aqui a imagem da turma da vacinação, né? Que a vacinação, geralmente, contra o sarampo e a paralisia, sempre acontece no mês de agosto, tá? E aí, diz o seguinte. As vacinas são importantes pra saúde da população? Justifique a sua resposta explicando qual é a função das vacinas. Bom, aqui, eu não precisava nem falar, né? Porque todo mundo sabe qual é a importância da vacina, tá? Então, olha só. É... Ah, não, eu tô lendo outra coisa. Nossa senhora, gente, hoje eu tô muito lerda. Ó, as vacinas... Ah, tá aqui, ó. As vacinas são tecnologias importantes porque previnem a infecção e quadros graves de doenças provocado por micro-organismos, tá? Então, gente, esse livro aqui tá tudo assim, uma resposta pra cá, no ladinho, aí tem resposta embaixo. E como eu faço vários livros, né, pra vocês, todos os dias eu tô pegando comentários e tal pra fazer os livros, então acontece que às vezes eu fico meio perdida, eu fico procurando onde que tá pra eu poder explicar. Então, explicando aqui sobre as vacinas, gente, é o seguinte, vocês sabem que a vacina é importante pra que você não fique doente e pra que você não tenha um quadro infeccioso, tá? Ou seja, vamos supor, agora tá tendo a vacina da dengue e nós estamos numa época, né, nós estamos agora, esse vídeo aqui é em março de 2024, então nós estamos numa pandemia de dengue. Então, o que a gente faz pra prevenir e não pegar dengue? A gente toma a vacina, tá? Então, a vacina é pra prevenir e pra não deixar você ficar doente, tá bom? É o que tá escrito ali, mas é bom explicar, né? Letra B. Você já viu alguma imagem como essa? Se sim, aonde você já viu e na sua opinião, qual é a importância das divulgações como essa? Olha, aqui você pode, eita, peraí, aqui você pode colocar assim, ó, a partir daqui, tá? Início de frase, letra maiúscula. Divulgar campanhas contribui pra conscientização da necessidade da vacinação, tá? Agora, se você já tiver visto essa imagem em algum lugar, com certeza você já viu, você pode colocar, ah, eu vi pregado na parede do posto de saúde, eu vi um cartaz desse no poste da minha rua, tá? Então, a letra B é muito fácil. Seis. Imagine que uma pessoa está sozinha e precisa carregar um saco de areia muito pesado. Crie estratégias pra resolver esse problema. Olha só, aqui, o que que a gente pode fazer? Então, olha só, é... Aqui é o seguinte, aqui não vai ter a resposta... Gente, deixa eu só beber mais uma água aqui, porque eu tô com a boca muito seca por causa da dengue. Aqui não tem uma resposta super completa, mas a gente tem como exemplo o uso de rampas e carrinho de mão, tá bom? Então, não é aquela resposta longa, não é aquela resposta assim, que você vai gastar três linhas, mas além dessa resposta, né, além de você usar uma rampa, um carrinho de mão, Qual outra estratégia você poderia usar? Por exemplo, a gente poderia usar uma roldana, né, sabe o que que é roldana? Rodana é quando você pega uma corda, né, uma corda muito forte e grossa, e daí você amarra, você prende uma rodinha nessa corda e vai puxando a corda. Isso também pode ser, tá, pode ser usado. Inclusive, em desenhos animados tem muito isso, né, as pessoas usando roldanas, tá? Então, pode usar também. É, na letra 7. Na letra 7, gente, hoje eu tô o ó do borogodó. E para de rir, que eu sei que você tá aí do outro lado rindo, tipo, Nossa, prof, hoje você tá assim, uma lerdeza assim, sem limite. Eu sei, gente, mas nossa, eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje só o pó do tangue. Mas beleza, vamos lá. Ó, 7. Gente, em uma cidade com baixas temperaturas no inverno, as pessoas devem usar as roupas com quais características? Ah, cara, fala sério. Se você não souber isso aqui, gente do céu, que é moleza, senta no pudim, né, muito fácil. Bom, isso daqui é uma resposta pessoal, né, mas você sabe que as roupas, ó, pode colocar a partir daqui, ó, devem ser mais grossas, né, e usar tecidos como lã, por exemplo, né. Então, aí, a gente resolve o problema do frio. Você não vai me colocar, ai, no inverno vou usar um mini shortinho. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. 8. É porque eu sei como é que são os alunos, sabe, gente? Vocês são danadinhos. Ó, no 8. Ah, ó, a combustão. Aí eu gosto, hein. A combustão, porque aí já começa a ficar mais difícil a matéria. É bom pra vocês estudarem. Então, gente, o que que é a combustão? É uma transformação química, tá, usada na produção de energia. Então, os automóveis, o seu carro, por exemplo, ele, ele usa, né, os combustíveis. Por isso, combustão, ó, combustíveis, combustão. Tá vendo que a palavra é até parecida? Então, lembra disso. Na hora de você for, na hora que você for fazer sua prova, lembre que, se a professora te perguntar assim, ah, me dá um exemplo, né, de combustão. Você pode lembrar do seu carro, tá? Que ele é, ele é feito, ele é movido à base de combustível. Então, como a gasolina ou o etanol, que você sabe que o etanol é o álcool. Então, a gente pode colocar gasolina ou álcool no nosso carro. Aí, olha só, elabora uma hipótese pra explicar como a combustão funciona nos veículos movidos a combustível, tá? Então, ó, aqui pode ser uma resposta pessoal, tá? Mas você pode colocar assim, ó, quando o combustível é queimado, com a participação do gás, do oxigênio, do ar, move-se uma peça ou uma engrenagem realizando um trabalho, tá? Então, basicamente é o seguinte, quando um combustível é queimado, qual combustível, prof? Vamos pensar na gasolina. Então, quando a gasolina é queimada, ô gente, a gasolina não é queimada com fogo, com fósforo, pelo amor de Deus. Se você pegar um litro de gasolina, né, colocar assim num recipiente e você jogar um palito de fósforo aceso na gasolina, você simplesmente vai morrer e vai explodir sua casa inteira, tá? Então, por favor, não exploda a casa, não faça experiências, não, tá? Apesar da matéria de ciência ser bem gostosa da gente estudar, não faz isso, não. Aí, olha só. Então, ele é queimado de um jeito próprio lá dentro do automóvel, tá? Quando a gente anda com o carro, a gente vai queimando o combustível, por isso que o ponteiro vai abaixando, tá? Então, ó, se você queima o combustível junto, né, aí tem a participação do gás, oxigênio, né, do ar. Então, aí começa, na hora que você começa a queimar esse combustível lá dentro do seu carro e não você explodindo a casa, o que que acontece? Vai rodando uma peça lá dentro do carro, tá? Essa peça é uma engrenagem, vai rodando uma pecinha, tá? Como se fosse... Igual quando a gente pedala a bicicleta que a roda vai girando, sabe? Então, aí vai rodando essa pecinha e essa pecinha vai realizando um trabalho pro carro poder andar. Deu pra entender? Então, é isso aí. E ainda tem gente que fica criticando o canal, dizendo que aqui só tem resposta pronta. Mas não tem só resposta pronta. Eu dou aula, eu explico, né? Então, só pra calar a boquinha desse povo chato, gente, ó, eu explico, eu falo mais, né, de um jeito mais acessível pra vocês entenderem, porque tem professor que fala super difícil, parece que tá falando pra uma tese de faculdade, né? Então, aí complica. Aí, agora, olha só, esqueci de ler a 9. Na sua opinião, o desenvolvimento de novos materiais e novas tecnologias impacta as nossas vidas? Gente, olha só. Novos materiais e novas tecnologias. Qual tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo, que antigamente a gente não tinha? A inteligência artificial, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma Alexa, né, e eu posso perguntar as coisas pra ela. Isso é bom ou é ruim? Né? Então, tá perguntando, na sua opinião, quando surgem coisas novas, tecnologias novas, isso impacta a nossa vida? Com certeza, né? Então, olha só. Olha só aqui, ó. Desenvolvimento sobre o impacto. Então, vamos colocar aqui, ó. A partir daqui fica melhor. O impacto do desenvolvimento científico e tecnológico, põe isso até aqui, ele impacta, sim, a vida humana, tá? E contribui pro desenvolvimento, aí, para o desenvolvimento da sociedade. Então, e presta atenção na resposta. Deixa eu até fazer uma coisa aqui, pra ficar mais fácil pra você, pra você poder fazer. Vai, meu filho, vai, meu filho. Anda, 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 anda. Então, olha só. Você vai colocar assim, ó. O impacto... Escrevi errado. Pera aí. Ainda por cima, meu teclado tá dando problema, mas não foi por causa do teclado, não. Foi por minha causa mesmo. O impacto do desenvolvimento... Deixa eu passar pra cá. Isso. O impacto do desenvolvimento científico e tecnológico, vou colocar bem certinho, contribui para... Deixa eu arredar mais pra cá. Mais pra cá um pouquinho, pra não ficar embolado, pra não ficar emboleixo. Ó, então, o impacto do desenvolvimento científico e tecnológico contribui para... Ai, gente, não. Agora é o cachorro latindo. Para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Beleza? Então, deixa eu ver se eu coloco aqui no cantinho. Eu tenho que pôr num lugar... Aqui, ó. Ah, aqui tá perfeito. Tá? Então, olha só. Você vai colocar assim, que assim vai ficar mais fácil. Deixa eu dar uma grifadinha. Se é que vai dar pra grifar. Porque, nossa senhora, gente... O mouse tá dando problema. Tudo tá dando problema. Vou tentar de azul, mas acho que não vai grifar, não. É, não grifou. Então, mas tudo bem. Não tem problema, não. Deixa só eu aumentar aqui e dar um zoom. Então, é isso que eu expliquei pra vocês. É lógico que vai ter impacto, né? Porque, por exemplo, Alexa. Na época dos meus pais, a Alexa não existia. E hoje eu não vivo mais sem ela. Então, é isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Me desculpem. Peraí, deixa eu tirar esse N daqui. Me desculpem, porque eu tô assim... Eu tô fanha, tô tossindo, tô com dengue, tô com um monte de coisa. Então, hoje o vídeo saiu uma porcariazinha, né? Mas não tem problema, não. Da próxima vez a gente melhora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas. E eu te espero pra nossa próxima aula. Até lá. Tchau.